Nos últimos anos, o Pagode se fortaleceu enquanto movimento musical e cultural e exportou muitos artistas da Bahia para todo o Brasil. E Márcio Vitor, cantor e compositor, um dos expoentes desse movimento, está aqui com a gente para falar sobre essa força do Pagode e a importância desse ritmo para a música baiana, Márcio. Meu rapaz, maravilhoso você tocar nesse assunto há anos que a gente perde por essas matérias. Eu acho que o Pagode precisa de visibilidade, o Pagode é o canto do povo, isso já vem sendo, já é cultura nossa há muito tempo. A gente passa por preconceito, a gente passa por aprovações na Câmara contra o Pagode, a gente passa por essas coisas, mas é o canto do povo. A gente sabe que tem todos os estilos de Pagode, tem o Pagode mais limpinho, que fala de coisas mais leves, a gente sabe que tem aquele Pagode mais pesadão, que a galera do gueto abraça, mas é Pagode, eu acho que o Pagode virou influência para todos os ritmos hoje que estão no mundo inteiro. Então eu acho bacana a gente estar acentuando que o Pagode hoje é um movimento cultural, um movimento que é importante estar no Carnaval. Apesar da força atual, o Pagode ainda é alvo de muita discriminação. Quando se fala assim, eu sou o pagodão da Bahia, do gueto, da favela, tem a rejeição, porque ainda tem o preconceito social, preconceito racial, existe isso. Enquanto tiver essa nuvem sobre esse ritmo, que eu acredito que um dia saia, eu acho que vai ter esse tipo de preconceito. Mas, tipo assim, grandes artistas da MPB no começo passavam pelo preconceito, por esse mesmo tipo de preconceito que o Pagode passa. E Márcio Vitor deixa um recado para quem está chegando agora. A turma precisa se antenar para fazer uma música mais leve, onde o Brasil todo dance, as crianças, a família. Acho que esse é um toque que eu deixo para a turma que está chegando. Outro artista que representa muito bem o movimento do Pagode no Brasil é Tony Salles. O cantor, que assumiu a banda Parangolé em 2014 e hoje já colocou sua identidade na banda, faz uma breve análise do movimento musical baiano. Com isso você tem grandes bandas, grandes nomes, que conseguem se destacar como o próprio Léo, a harmonia, a gente consegue se destacar sendo popular e ao mesmo tempo agradando o público A, o público B também. Então, hoje eu acho que a força do Pagode cresceu bastante, continua numa crescente. Mas também não veio de mão beijada isso, né? Não veio de mão beijada. A gente foi muito discriminado, né? O movimento da gente foi muito discriminado no começo. E, inclusive, muita gente dizia, existia uma época que muita gente dizia que iria acabar, né? Então, a gente sofreu muito. O movimento, eu falo, a gente é um movimento. Sofremos muito com essa discriminação e que, graças a Deus, hoje mudou muito. O Pagode, existe várias vertentes do Pagode. A gente sabe disso, né? Mas eu acho que isso é bacana também, porque diferencia um dos outros, né? Senão, seria tudo igual. Você tem aí o La Fúria, você tem o Parangolé, você tem o Harmonia, você tem o Léo, você tem o Psirico. Isso é bacana, cara. E olha que Tony está com moral para falar. Prova disso é que o Parango, como é conhecido pelos fãs, tem duas músicas cotadas para a disputa do hit do Carnaval 2018. Toda música que é fácil e alegre, né? É que nem música romântica. Quando toca no coração, meu amigo... Já foi. É. É a mesma coisa. A música alegre, ela tem esse poder também. Tanto como a música romântica. E aí, a música, a Sarratome, ela tem essa facilidade que pegou fácil. E aí, a gente acaba se tornando refém do público. Porque o público que diz... É quem escolhe. É. É o público que escolhe. É ele que diz, ó, é Sarratome e acabou. A gente está trabalhando atualmente o Bumbum Carente, que é uma música que também é uma música de brincadeira, que tem dança e tal. Alegre do mesmo jeito. Porém, as pessoas cobram muito Sarratoma, pedem muito no show. A gente repete, às vezes, três vezes no show e tal. E a gente acaba vendo que está preso a música, de certa forma. E se um dia o pagode teve que pedir licença para entrar na avenida, hoje o movimento tem passagem livre em todos os circuitos do Carnaval. E não é à toa que, nos últimos anos, as músicas de pagode dominaram os prêmios de hit da folia. Música Música Legenda por Sônia Ruberti